Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, eu sou o Alexandre Matias, começando mais um Clim Matias aqui. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo certo, o clima segue maravilhoso como sempre, ainda esperando aumentar a temperatura. Esparei ontem minha newsletter, se você não recebe minha newsletter que sai sempre na quarta-feira à noite, manda um alô no trabalhosujo por e-mail arroba gmail.com e também manda vídeo de dicas. Ontem tivemos o primeiro vídeo de dica de uma convocada, você telespectador que quer mandar a dica para cá, eu estou convocando você a me dar um salve lá no trabalhosujo por e-mail arroba gmail.com e mandar seu vídeo com suas dicas, o que fazer nessa época bizarra que a gente está vivendo e que deve durar muito tempo. Vocês já pararam para pensar que não é só a criação da vacina? Tipo, mesmo que a gente descubra a vacina e tipo, sei lá, a vacina é na semana que vem. Quanto tempo que essa vacina vai demorar para chegar no Brasil? Quanto tempo que vai demorar para vacinar todo mundo? Cara, isso não vai ser logo. Então, fora outra questão, né? Tu tomaria a primeira vacina? Vacina feita a toque de caixa aí? Complicado, né? Então, vamos... Mantendo a calma, né? Olhando aí para esse horizonte difuso com... Sem muita esperança, sem muita perspectiva. Melhor lidar aqui no dia a dia e trabalhar bem a cabeça, a parte interna, você, o seu corpo, a sua família, as pessoas mais próximas. E, né? Estar sempre em contato uns com os outros para a gente tentar manter um pingo de sanidade mental nesse período. Quinta-feira é dia de internet, vou dar dica de três canais do YouTube, você já sabe quais são aí em cima. E amanhã, né, eu mando também a newsletter do Clube Trabalho Sujo, que é o conteúdo da semana que vem inteiro, mandado em primeira mão, né, os programas semanais, para quem colabora com o meu trabalho. Quem quiser colaborar com o meu trabalho, dá um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail ao bgmail.com também. E eu dou o caminho das pedras e você recebe, a partir de amanhã, o que vai ter já para assistir. O Poli Matias, o DM, o Cine Saio e o Bom Saber. Lembrando que domingo também eu vou fazer o quarto encontro já, videoconferência com o pessoal que está acompanhando. Muita gente já deu um alô assim, pô, me avisa quando é o próximo, já estou avisando aí. Mas me dá um alô também nesse mesmo e-mail para pedir para participar desse encontro. A gente deve se encontrar entre sete e oito horas da noite, estou definindo aí o horário certinho. A hora dos Trapalhões é a hora do Fantástico. É bons tempos em que dá para se assistir TV, né. E antes de dar as dicas de internet, vou chamar aqui minha querida amiga Fergues. Não consegui ver a Fergues antes dela atravessar o oceano. A gente estava marcando alguma coisa, mas no fim, ela foi para Portugal e manda suas dicas a partir de lá. Fergues vai dar dicas do ponto de vista como ela fala, né. Num país que está saindo da quarentena, né. Diga lá Fergues. Oi Matias, estou aqui diretamente de Portugal, cidade do Porto, mandando minhas dicas da quarentena. De um lugar onde a gente já teve uma reabertura, assim, gradual, mas que é onde um possível novo normal se anuncia no horizonte. E as dicas que eu vou dar, na verdade, são coisas que eu fiz durante o período de confinamento mais severo que em Portugal. Coisas que me ajudaram muito a superar esses dois meses onde não se podia fazer nada. Além de ir comprar coisas no supermercado, né, comidas, enfim. E passear os animais na rua, andar com as crianças na rua também. Ou seja, era um período pequeno, assim, de exposição ao ambiente externo. Para que as pessoas não enlouquecessem por completo e mantivessem um mínimo da sua rotina. Então, dentro disso, coisas que me ajudaram muito. Arte Marcel. Eu faço Kung Fu já faz uns seis anos. E depois que eu vim para Portugal eu comecei a fazer Tai Chi também. Eu fiz algumas aulas de Kung Fu online aqui com os meus mestres do Brasil. Que é uma dica que eu gostaria de deixar. Porque eles continuam fazendo essas aulas, inclusive algumas na página deles, seja no YouTube, no Instagram. E estão disponíveis algumas aulas abertas para quem quiser conhecer. O nome da academia é Hong Sing. Hong Sing Kung Fu Academy. E vai ser muito bacana receber todas as pessoas que tiverem interesse com Kung Fu. E a arte marcial, em geral, é muito legal porque tem essa conexão com a disciplina, mas também com respiração. A atividade física é muito importante. Sim. E o Tai Chi também. Eu faço Tai Chi com um professor aqui de Portugal. Que se chama Jorge, do Centro Português de Tai Chi. E ele também fez um período de aulas online. Agora, essas aulas já estão em um ambiente aberto. Mas é muito importante porque é um exercício de respiração e de concentração, entre várias outras coisas. Que é fundamental, né? Para superar todas essas coisas de estar confinado dentro de casa. Você está movimentando seu corpo. Está focando sua energia em algumas coisas. Então, para mim, foi muito legal. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Para além disso, coisas que eu fiz muito foi ver séries. Todo mundo viu séries, né? Enfim, continua vendo. Então, eu vou centrar minhas dicas em coisas que eu acho que foram um pouco diferentes. Do que a maioria das pessoas fez e já comentou aqui com você. Nas suas próprias dicas. Eu trouxe meu gato do Brasil para cá, quando eu vim, no começo do ano. E foi muito importante ter ele aqui. Então, uma dica que eu deixo para quem puder. E talvez já estava pensando sobre isso. É adote um bichinho. Tem muitos gatos, cães que estão precisando de uma casa. Que melhor companhia possível nesse momento? Não posso imaginar. Mas lembre-se. Um bichinho de estimação é um compromisso para 15 anos. Então, precisa ver se realmente cabe na sua vida nesse momento. Não pode ser uma empolgação de quarentena. Mas se for uma possibilidade. Enfim, uma coisa que a pessoa já estava pensando. É muito bacana. Porque o Massacote, meu gato. Que inclusive tem o Instagram também. Arroba Massa.cote. Foi muito importante para mim nesse período. Foi uma companhia fundamental. Para além disso, eu assisti muitas lives. E dos artistas que eu gosto. Não assisti as lives também patrocinadas pelas grandes marcas de cerveja e do Brasil. Mas as que eu mais gostei, na verdade, foram coisas mais intimistas. De artistas que, enfim, que são artistas que eu já acompanho e gosto há algum tempo. E que começaram a fazer coisas especiais para a quarentena. Então, eu vou falar do Lou Barlow, por exemplo. Que é vocalista do Sebadó e baixista do Dinosaur Jr. Além de ter a carreira solo dele. E ele fez muitas lives nesse período todo. Continua fazendo ainda. Agora ele tem tocado discos inteiros do Sebadó. E o disco solo dele também. Acredito que vai fazer outros. E é muito bacana poder participar disso. Porque o que acontece? Esses artistas não estão podendo expulsionar. Não estão podendo fazer shows. Que eram as coisas de onde vinha o rendimento mesmo deles. E o Lou disponibilizou um link do Paypal. Um endereço de Paypal. Para quem quiser dar gorjetas por esses shows que ele tem feito live. Inclusive com pedidos. Que as pessoas podem mandar. Requests e tal. Então, muitas das coisas que aconteceram foram porque as pessoas foram dando esse retorno para ele. De... Ah, eu queria muito ouvir a música tal. E aí é uma coisa que ele nunca tocava ao vivo. Ele teve que reaprender a tocar essas músicas. E é fofo isso, né? De certa maneira. Tipo, o artista está se doando para isso. E é bacana que as pessoas deem esse retorno também. Porque é importante a maneira como as pessoas vão se manter. Para além disso, uma última dica cultural. Também no ambiente das lives. Muitos artistas, não artistas da música. Mas artistas de performance, de vídeo, das artes plásticas em geral. Também disponibilizaram trabalhos para esse momento. Tem algumas galerias que estão organizando essas lives dos artistas. Uma delas é a Roberta Lima. Arroba Roberta, underline Lima, underline art. Que fez um trabalho muito bacana. Pensando na situação de estar na quarentena, dentro de casa. E propondo um diálogo com isso. Esse trabalho mais recente dela se chama Ghost Plant. E é uma artista brasileira, que mora na Finlândia. E fez um vídeo muito bacana pensando sobre tudo isso. Penso que falei todas as minhas dicas. A dica maior que eu posso dar nesse momento, para quem está no Brasil ainda. Fique em casa se você não precisa sair. Use máscara se for sair à rua. E respeite o distanciamento. Porque, enfim, as coisas estão voltando ao normal aqui em Portugal. Ao normal possível. Não vai ser o mesmo normal que a gente conhecia. As coisas, enfim, mudaram. É um novo mundo. Mas é possível ter vida depois da pandemia. Eu estou trabalhando aqui já, fora de casa. e organizando as coisas. E vamos pensar aí, pessoal, como que a gente vai fazer para superar essa situação toda. Tá bom? Um beijo, querido. Obrigado pelo convite. Desculpa demorar em escrever. Em fazer esse vídeo. Até mais. Obrigado, Fê. Beijo para você também. Torcer, né? Para a gente conseguir voltar logo a alguma normalidade. Vamos lá, então. Ah, não estou procurando aqui o que eu ia mostrar. Não tenho o que mostrar. Desculpa. São três canais. São três canais no YouTube. Os links estão aqui embaixo. Recomendo que você não só dê uma sacada, mas também se inscreva neles. E aproveita e se inscreve no mesmo, se você não se inscreveu ainda. Aperta esse sininho aí, tanto no meu canal, quanto nos outros. Que toda vez que eu subir um vídeo, você será notificado que tem vídeo novo. O primeiro deles é o Entreplanos, do Max. Como é o sobrenome dele, cara? Eu deixei um sobrenome fácil. Valarizo. Ele é lá de Brasília. É um canal de cinema. Cara, é muito foda, assim. Ele aborda vários aspectos diferentes da produção cinematográfica. Não só crítica, né? Que é o principal foco, né? Ele pega filmes ou tendências cinematográficas e vai lá e fala de grupos, diretores, né? De filmes, de gêneros inteiros. Mas também fala da indústria, de técnicas de filmagem. E ele é muito legal, assim, o jeito que ele passa as informações, né? O jeito que ele se comporta no frente à câmera, sabe? É um canal que está crescendo bem, assim. Já tem uma bela reputação. E recomendo que você acompanhe aí o trabalho do Max, que... Cinco estrelas. Muito bom. Então, quanto o Meteoro, né? O Meteoro, acho que tem desde 2017. O grupo que faz o Meteoro prefere não se identificar, nem eles mesmos, nem os seus locutores, né? Eles não aparecem o rosto, né? Você escuta sempre. É sempre uma voz feminina, uma voz masculina. Que pegam diferentes assuntos completamente... Quase sempre resvalando em atualidade. Às vezes não. Às vezes eles vão, sei lá... Hoje cedo eles acabaram de postar um vídeo sobre o Cristinanda. O disco... Melhor disso que você nunca ouviu. Mas eles têm uma coisa de atualidade, né? De sempre contar o que está acontecendo. Então fizeram um bom vídeo sobre a exclusão no Líbano, que rolou esses dias. Que é bizarro aquela história lá em Beirute. Ou ontem mesmo eles colocaram o link para a matéria sobre a tentativa de golpe que o Bolsonaro deu, quis dar no dia 22 de maio desse ano, né? Uma matéria da POI. Foda pra caralho. Como eles mesmos falam no vídeo, eles meio que resumem a matéria, mas falam, não, vale ler a matéria. A matéria está lá, aberta. É muito boa. E tem também uma coisa de grandes questões, né? Eles acabam abordando assuntos, às vezes, triviais, às vezes, mais sérios, né? Questões ecológicas, questões biológicas, questões de várias culturais, né? De vários escopos. Sempre mostrando que todos os assuntos, de alguma forma, estão interrelacionados. E a comunicação deles também é bem legal, assim, apesar dos dois não aparecerem, né? E não necessariamente os dois são os dois que falam, né? Os que falam são os que fazem o canal, né? É um grupo que faz, os dois locutores, eles só narram. Mas é um grupo que consegue passar de uma forma bem agradável as notícias, né? Tem uma coisa agradável demais, assim, uma coisa quase fofa. Que não chegue a incomodar, assim, tá? Ali no limite, pra mim, pelo menos, tem uma coisa de eles agradecerem o público. E aí eles pedem pro público mandar foto e mandar recado. É legal, é legal. Não chegue a incomodar, é no final do vídeo e tal, funciona. Mas recomendo muito que você o descubra. Bem como o canal Buenas Novas, Buenas Notícias. Tô com uns links aqui fácil, porque já já eu vou... Buenas Ideias. Eduardo Bueno, historiador gaúcho Peninha. E é um canal de história, né? É muito bom, assim. Peninha, ele tem essa coisa de ser muito expansivo, de gritar, de falar, né? Manja o trabalho dele, conhece. Ele tem muita gente que pega bode dele por causa disso, né? O jeitão dele, ele é muito... Foda-se, saca? Ah, é assim mesmo, que se foda. Eu gosto. Acho que ele vai super bem. Mas eu sugiro que você dê uma chance pra ele, né? Contorne aí sua expansividade. E preste atenção, porque ele aborda vários pontos fodas, saca? Da história do Brasil. Então, o canal é completamente atemporal. Você entra lá, tem vídeo sobre a Velha República, sobre o Brizola, sobre o tempo da colonização, a história do Collor. Enfim, o cara vai pra vários lados da história do Brasil. Ele, às vezes, acaba aceitando sugestões. Ele tem um quadro ali voltado pra perguntas e respostas de quem é membro do canal dele. E já, já, eu devo criar aí um esquema de membro aí. Já me habilitaram aí que você paga uma graninha por mês e você tem direito a assistir alguns vídeos em primeira mão. Ou exclusivos pra quem paga essa mensalidade pelo YouTube. Estou estudando ainda essa possibilidade aqui. Na verdade, estou entregando um frila pesado até o final de agosto. Não estou conseguindo focar muito nisso, mas, enfim, né? Uma hora sai, uma hora sai. E recomendo pacas, assim. E ele puxa também da questão das atualidades, né? Eu acho que os três canais, menos o Entreplanos, embora o Entreplanos, às vezes, vá pra este lado, tem alguma notícia que acabou de sair, alguma coisa nova, ele pega o gancho do assunto novo pra falar de um vídeo velho. Em sua maioria, esses três canais têm vídeos atemporais. Vídeos do ano passado, de três anos atrás, que podem ser vistos hoje sem nenhum demérito. É um pouco o que eu tento fazer aqui, apesar de comentar algumas coisas do dia a dia. Eu acredito que daqui a um ano, essa dica, por exemplo, desses três canais, continue fazendo sentido. E, também reforçando que eu vou, além do link pros canais, tá aqui na descrição do vídeo, sempre peço contribuições, né? Principalmente pra essa sessão aqui de quinta-feira, né? Que vocês sabem que eu divido a semana de acordo com o tipo de disciplina das minhas dicas. Então, domingo eu falo de dois discos, segunda é dia de filme, terça é dia de livro, quarta é dia de programa de TV, quinta é dia de internet e sexta é dia de quadrinho. Sendo que sábado, eu desando a falar desembestadamente, embora eu tenha colocado essa coisa do audiovisual com música, né? Documentário sobre música, vídeo de show... Peguei um pra esse sábado agora, ó, demais. Mas a parte de quinta-feira, que é tudo que pode estar na internet, eu peço recomendações pra vocês, porque tem muito site legal, tem muito canal legal, tem muito podcast legal e às vezes tem coisas que passam batido, né? Do mesmo jeito que as outras coisas também tem, né? Mas eu acho que a gente, como já tá na internet, é mais fácil esse compartilhamento. Então se você quiser compartilhar algum canal, algum site, alguma coisa que está online, que você acha, pô, compartilha isso, aí manda o link aí nos comentários. Lembrando que você também pode fazer você mesmo, cara a cara aí, mandando seu vídeo pra mim. Certo? Tô encerrando aqui mais um Climatias, então. Deixa eu ver como é que eu encerro, porque eu nem pensei no encerramento de hoje. Lembrando só essa questão aí do encontro, né? Que vai acontecer no domingo. Manda um salve lá no trabalho físico, por e-mail, arroba gmail. E o dia tá ótimo, cara, que maravilha. Óbvio, pessoal. Como eu falo, né? Porque o dia tá um pouquinho mais quente, uns 10 graus mais quente. Só um pouquinho. Mas não posso reclamar. O sol tá maravilhoso, sol tá maravilhoso. É isso. E amanhã tudo de novo. E amanhã tudo de novo.